E aí, gatonas? Hoje já estamos aqui na feira, né? No Recife. Aqui tem a menina credencial e lá na frente começa a fila das pessoas que fazem as credenciais. Como eu sou de unidade, eu não decidi levar a fila, mas aqui é a entrada da fila, ok? Beijos, até já! Gente, olha a quantidade de pessoas que encontram-se aqui na feira de cabeleireiros, maquiadores, de beleza, aqui no Centro Convenções de Olinda, né? Mas é de Recife. Então, era isso que eu estou tentando registrar para vocês. E de imediato, eu estou indo lá para a Raquel Guindalo, para fazer a segunda cena e talvez tentar fazer esse Apolo, deixar a minha filmagem lá. Aqui já estamos tentando várias pessoas, vários standards, certo? Oi, meu amor, tá bom? Bem, olha aí, meu filho. Então, até mais tarde, gente, beijo. Certo. Ainda está gravando. Deu uma boa parte da gravação, meus amigos. É, fica certo. É, fica certo. Não é estado, não é aqui não. Direto, né? Olha aí. É, eu estou tentando ficar aqui. É, eu estou tentando recupera. É, eu estou tentando morre. Obrigado.